Galerinha, vamos revisar a letrinha J, tá bom? J de que? De jacaré, de jabuti, de janela, né? Tem várias coisas de jarra, então a gente já viu várias coisinhas que começam com a letrinha J, não é verdade? Agora nós vamos fazer uma atividade de reforço, tá bom? Vamos pegar nosso livrinho aí de reforço, prontinho, pegaram e vamos te abrir na página 39, é o 3 e o 9, é o 39. Acharam? Beleza, vamos lá. Então, cante junto com a sua turma, a cantiga abaixo. Então já que nós não podemos cantar todos juntos, a tia vai colocar o videozinho aí da canção. Vamos ouvir. Eu conheço um jacaré que gosta de comer Escondam seus olhinhos, senão o jacaré come seus olhinhos e dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Escondam suas orelhas, senão o jacaré come suas orelhas e dedão do pé E aí, gostaram? Legal, né? Então, a canção fala do jacaré, né? Então, fala que o jacaré, que conhece o jacaré, que ele gosta de comer, o quê? Os olhinhos, o dedão do pé É, esconde os olhinhos e o dedão do pé O que mais? Eu conheço um jacaré, o quê? Que gosta de comer também as orelhas Então, está falando, esconda as suas orelhas E esconda o quê mais? A sua barriga O quê mais? É, né? Só a sua barriga Então, galerinha Aqui, capítulo 1, circule a palavra jacaré no texto E escreva quantas vezes ela aparece Então, vocês vão contar aí quantas vezes tem a palavrinha jacaré A tia já escreveu aqui Vocês vão olhar a palavrinha E vão contar aí quantas palavrinhas tem que É para vocês circularem, tá bom? Todas as palavrinhas jacaré que você encontrar A tia vai dar um tempo para vocês, tá bom? Porque eu quero que vocês circulem aí Olha a palavrinha aqui E circula aí no texto Vou dar um tempo E aí? Conseguiram? Vamos ver se vocês circularam todas Vamos lá Então, aqui, ó Aqui tem uma Vamos começar pelo título Aqui tem outra Aqui tem outra Aqui, aqui, aqui E aqui Circularam? Então, beleza Galerinha, agora está perguntando quantas vezes ela aparece Vamos contar? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Então, aqui dentro, tá bom? Nesse retângulo Vocês vão escrever Desse jeito que a tia vai escrever, ó Aparece Aparece Sete Vezes Escrevam aí Prontinho? Tia, ainda não Então, pausa o vídeo Tá bom? Pausa o vídeo E escreve Beleza? Então, vamos lá Circule o que o jacaré pode comer Se você não esconder De acordo com a canção Então, galerinha Aí, fala que o jacaré gosta de comer É... Eu conheço o jacaré que gosta de comer Escontra os seus olhinhos Então, nós vamos circular os olhos O olho aqui, ó Só o olho, tá bom? Circularam? Vamos lá O que mais ele gosta de comer? Ah, ele gosta de comer também o dedão do pé Então, nós vamos circular aqui, ó O pé, tá bom? O dedão do pé O que mais? Ele gosta de comer, hum? As orelhas Então, nós vamos circular a orelha aqui, ó Circulem E depois, ele gosta também de comer a sua barriga Então, vamos circular a barriguinha aqui, ó Então, é pra circular o dedão do pé A barriga Os olhos E a orelha, tá bom? Então, não pode circular nem o nariz e nem a mão Bem fácil essa atividade, né? Vamos para a página 40 Essa aqui Prontinho? Então, vamos lá Marque os animais Cujo nome possui a letrinha J Então, vamos olhar aí os animais E vamos fazer um xizinho, tá bom? Um xizinho Somente os animais Que Tem a letrinha J Um x, beleza? Então, vamos lá Primeiro aqui tem o jacaré Ah, tia Você já falou Muitas vezes que jacaré Que mais com a letrinha J Então, vamos aí, ó Marcar o jacaré Com xizinho Marcaram? Beleza Aqui, ó Nós temos um javali Tá bom? Javali Começa com a letra J Sim Então, vamos também Marcar o javali Aqui, ó Tem a onça 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 Tem a letrinha J Olha aqui, ó Vocês estão vendo a letrinha J aqui? Não, tia Então, não vamos marcar a onça Beleza? Agora aqui Tem o cavalo Cavalo Tem a letrinha J, galera? Não Então, não marque o cavalo Tá bom? Agora aqui Coruja Coruja Ah, esse já aí é de Da letrinha J Então, a coruja tem a letrinha J, tá bom? Marque a coruja aí Faça um xizinho nela E por último, tem o jabuti Tá bom? O jabuti A tia já falou muitas vezes, né? Que começa com a letrinha J, tá bom? Essa tartaruginha aí É o jabuti Tá bom? Então, faça um xizinho no jabuti E aqui embaixo Circule os nomes próprios Que também possuem a letrinha J Então, a gente aí Tem os nomezinhos de pessoas, tá bom? Que começam com a letrinha J Ou tem a letrinha J No meio Ou lá no final Tá bom? Então, aí aparece só nomes cursivos Então, vai ter essa letrinha J E essa letrinha J Tá bom? Essas duas Vocês vão circular aí sozinhos Tá bom? A tia vai dar um tempo Para circular as palavrinhas Os nomes próprios Que tem a letrinha J Quero ver se vocês vão acertar, hein? Vou dar um tempo Tchau, 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 tchau E aí? Foi legal? Acertaram? Vamos ver se vocês circularam todos Vamos acompanhar aqui no livrinho da tia Então, aqui, ó Tem João Olha a letrinha J aqui Então, vocês têm que circular essa palavrinha Aqui tem o Benjamin Olha aqui a letrinha J Bem aqui no meio Tá bom? É para vocês circularem ela também Quem circulou, parabéns Aqui tem a Juliana Olha a letrinha J aqui, ó Começa com Ju Tá bom? Tem a letrinha J Então, vamos circular Aqui embaixo tem a Júlia Júlia começa com a letrinha J Tá bom? Temos até duas Júlias na nossa sala, né? Beijo, Júlia Lima Beijo, Júlia Santos Então, vamos circular o nomezinho da Júlia Tem Júnior Que também começa com a letrinha J Então, vocês vão circular essa E tem o Jair Que também tem a letrinha J aqui Então, vocês vão circular, tá bom? Jair Então, não é para circular esse nomezinho Que é Betânia Esse daqui também, da Ana Não é para circular E nem esse nome aqui, ó Carlos Não é para circular também, não, tá bom? E aí, circular, a gente está mostrando aqui, ó Beleza? Acertaram? Tudo legal? Tudo bem? Então, parabéns Nós revisamos a letrinha J Mas, lembrando Nós estamos a aprender qual letrinha? A letrinha K Tá bom? K de Q Então, agora nós vamos fazer a atividade da letrinha K Vamos fazer agora as atividades da letrinha K, tá bom? Continuando com o livrinho de repouso Só vamos abrir aí na página 41, tá bom? Essa página aqui É só pular a folhinha Acharam? Beleza? Vamos lá Letra K O K é uma letra diferente Aparece em marcas de produtos E também em nome de gente Karina Que nó Que bom Cairo Kelly Karaoke Escrever assim É tão bom Então, vou estudar pra valer Então, galera O que fala no texto? Que aparece a letrinha K Em várias coisas que você tem na sua casa Igual esse caldo de quinó Aqui, ó Quinó, tá bom? Galerinha Se vocês forem olhar lá na cozinha Se a mãe quiser também mostrar pra vocês Tá bom? Várias coisas que começam com a letrinha K Em produtos É bem legal, tá bom? Mãezinha Mostre É bom a criança pegar Ver a letrinha K A presença da letrinha K Nas embalagens Tá bom? Então Se a mamãe e o papai Fizerem isso Um beijo Que eu vou adorar Vem, papai e mamãe? Então Vamos lá Escreva A letra K Para completar As palavras Primeiro aí Tem a Kombi Kombi Já tem aí, ó O K Já tem o O E o M Tem o B E o I O B Então tá faltando qual letra? K Vamos escrever aí em cima da linha A letrinha K É bem fácil, né, galerinha? Aqui, ó Escreva a letrinha K Depois Tem o QI E tá aí Só tem aí, ó O I E o I E o I Então tá faltando Qual? Ah, aqui é K Também Vamos escrever o K K K De Kiwi E por último aqui Tem o K Kart Tá bom? Kart É O É O lugar Que você Vai brincar Com os carros Tá bom? Geralmente Com pessoas mais velhas Vão brincar no kart Beleza? Mas é um riqueiro muito legal São carrinhos que você fica andando com ele Bem pequenininhos É bem legal, tá bom? Então vamos lá Kart É O kart Sabem que é o A E o L Tem A Então tá faltando Qual letrinha? O K Né? Então vamos colocar o K Bem fácil Essa atividade Beleza? Agora aqui Tem o alfabeto Tia Pinte A letra K No alfabeto Vamos com o alfabeto? Ó A B C D E F G H I J K Encontramos o K Vamos terminar? L M N O P Q R S T U V W X Y Z Então vocês vão lá na letrinha K E vão pintar somente a letrinha K Tá bom? Pinte aí o quadradinho da Consoante K Beleza? Então tá bom Essa foi a página 41 Agora vamos para a página 42 Essas atividades são bem fáceis Né? Página Opa Tia Vou ver aqui ó Tia É página 42 É de novo É de novo É de novo Página 42 Belezinha? Então Vamos lá Compre o tracejado Da letra K Nas palavras Então galerinha Aqui ó Tem algumas palavrinhas A tia vai ler Kiwi Vai lá com a gente escrever E vamos passar Em cima Desse tracejado Tá bom? Vamos fazer uma voltinha Deixa que a tia tá fazendo aqui E desce De novo Desceu Foi lá em cima Desceu Fez uma voltinha E puxou a pernaia de novo Desse jeito vocês vão fazer Em todos Tá bom? Em todas as palavrinhas Beleza? Então essa foi a tia da letrinha K Lembrando Nós estamos Nós estamos aprendendo a letrinha K Beleza? Como é a família da letrinha K? K K Ki K K K K K E a letrinha K Aparece mais em palavras em inglês Ou palavras em português? Palavras em inglês Tá bom? Aparece muito em rótulos Aparece muito nos nomes das pessoas Beleza? Lembrando Pode confundir a letrinha K Com a letrinha C? Não Tá bom? Não pode confundir Tem o mesmo som? Sim Mas vocês vão Ó Colocar na cabeça de vocês Palavras que começam com K Ou que tem K na palavrinha E palavras que são com a letrinha C Beleza? Isso com o tempo vocês vão aprendendo melhor Tá bom? A tia tá mostrando pra vocês E com o tempo vocês vão ficando ó Craques nisso Tá bom? Um beijo pra vocês E essa é uma atividade de reforço Amo vocês Tchau